Eu sempre falo pessoal mais inscrito, olha que chegou aqui para vocês, rapaz acabou de chegar nesse exato momento dos correios, nós estamos aqui aflitos, eu e a Ana, para mostrar para vocês que faz um tempinho que nós não mostramos novidade, mas antes disso aquele grito de guerra muito legal pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai ver nosso vídeo mais tarde, pessoal esse vídeo aqui para quem está chegando, é vídeo do correio que acabou de chegar, está aqui, nós só estamos tirando um pouco, que demorou um pouco, nós estamos dando uma resfriada, um ar para os cactos, não é amor? Amor bem rapidinho, pega aqui esse na mão, mostra aqui que esse é tão bonito, Ana está aqui, meu nome é Alexandre, canal Cacto de Casa, o que nós temos aí Ana? Boa tarde pessoal, eu ia destrinchar o nome, porque esse cactário ele não manda o nome junto com os cactos, e como o Ale queria mostrar para vocês que chegou, que a gente já havia comentado, vou falar só o nome dessa, essa aqui é uma eufóbia láctea, white ghost, olha só, daqui a pouco vai estar no jarrinho e vocês vão ver, E daí eu estou vendo que não dá nem para, não chega nem perto da belezura dela, pessoalmente. Mas aí vou deixar vocês com água na boca para vocês assistirem aí, deixa eu ver só aqui, né? Tá, me mostra outra aqui amor, deixa aqui na, tem alguma coisa aqui? Pronto, mostra aqui, no papel mesmo, só para apresentar para a galera, ó, mais esses aqui, tá certo? O nome não dá nome, quer mais? Porque eu tenho que rever o nome deles. Olha a outra aqui, esse aqui, olha aqui, que coisa mais linda. Esses dois eu sei que são raridades, eu até sei que isso aqui é uma lobívia e esse aqui é uma copia-poia. Eita, é o que eu sei, porque esse é diferenciado, eu peguei ele no final já. O que mais aí que nós temos? Agora o restante eu preciso identificar. Ó, ó, essa bonitinha. Olha só, pessoal. Aqui tem outro. Eita, isso, vamos mostrando mais, mais. A lei tem que mostrar tudo, vamos mostrar tudo. É rapidinho, é só para, isso aí, ó, pessoal. É porque eu prometi ao pessoal que tinha chegado, eles vão procurar no outro vídeo agora, um vídeo mais falando sobre nome, deixar tudo bonitinho. Até porque quando vocês, quando eu pegar o nome, vocês já vão ver no vaso, já, já vão estar no vaso. Isso aí. Olha aqui, outro bonito. Vem? Nós sempre falamos que ele estava chegando, chegando, olha. Outro aqui, olha lá. Olha isso aqui, aqui eu estou me furando toda, lindo. Certo, olha que boniteza. Tá certo? O que mais que nós temos aí? Tem outra aqui, ó. Tem outra aí, ó. Que show! E vieram grandes, viu? Porque a maioria aqui é pote set. Tem mais aqui, ó. Ó, esse bonitinho. Bota aqui, bota aí. Esse é bonito, hein? É uma espécie de focária. Que legal! Tá? E daqui a pouco eu vou ali mostrar lá fora, porque não está fazendo sol. Tem chovido bastante aqui, então nós estamos com cuidado com os cactos. Aí, pessoal. Certo? Isso aí vai vir tudo depois com o nome bonitinho. Olha, outra aqui, ó. Eita, esse é bonito, hein? Está vendo? Tem mais aí? Tem. Eita, esse é um... Esse é o Geminocalício. Esse eu sei de cara que é. E aí, pessoal? Muito bonito, viu? Haha! Ficou um congoá igual daqui, ó. Aí. Aqui, o últimozinho lá. Esse aqui, ele é muito parecido. Ah, de novo? Não. Ele é parecido com o dedo de ET. Mas esse aqui tem outro nome. Mas, enfim. Parece muito. Não é? Aham. Depois eu vou até examinar o nome dele. Beleza, pessoal? Então. Mais uma vez, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui que é muito lindo. Dependendo do conforto, vou procurar mais desse aqui, ó. Então. Até o vídeo mais completo dos cactos. E nós vamos colocar para vocês. É para vocês não ficarem sem vídeo, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal. Pessoal. Nós. Vocês acabaram de ver aí, na frente, que chegaram, chegaram cactos novos. Será que tem mais cacto lá em cima? Cacto mais lá em cima, amor? Sim. Ó. Então, vamos agora procurar um meio de colocar os cactos aqui. Tá certo? Esse é o nosso cacto lindão. Aí, ó. Eu quero até que esse aqui fique na capa, porque ele é muito bonito esse cacto. Tá certo? Aí, ó. Para vocês curtirem. E os cactos, depois dessa chuva, deram uma crescida, hein, amor? Aí, ó. Ficam verdinhas. Vocês estão reparando? E olha, amor. Qual o nome dessa aqui que nasceu aqui, ó? Hein? Isso aí é o astrofito. Astrofito. Olha só a florzinha que subiu. Olha. Agora é engraçado, esse que tá murcho já, né? Até que você já fez um vídeo dele. Tem um vídeo desse aqui essa semana já. Vocês procuram aí. É o astrofito capricórnio. Esse. Eita. Ana, pode falar. Pode falar que eu quero um negócio de você agora. Eu ia parar o vídeo, mas não vamos parar não. Vai lá, Ana. Esse capricórnio eu tenho lá há mais de sete anos. Esse aqui. Tem inscritos nossos com dúvidas se isso aqui... É um cavalo. Isso. Tá vendo? Porque, olha aqui. É. Praticamente ele é assim, não é? Só que mostra aqui embaixo. Aham. Tá vendo? Ele foi estiolado, né amor? Estiolado, estiolando. É, ele estiolou porque ele passou um bom tempo sem eu prestar atenção. Isso. A verdade é essa. Tem um vídeo passado que eu vou mostrar. Tanto esse, quanto esse aqui, ó. Aí, ó. Sete anos também. Deixa eu mostrar aqui a foto. Você ainda não viu o verdinho aqui no vaso, né? Ele já tinha arrancado. Não, eu vou falar, mas eu vou ficar quieto que você sempre fala que é do gato. Não, esse não é do gato, não. Esse eu vou tirar. Esse é mato mesmo. É porque o gato é chamada, é uma folhinha chamada pipoca. Amor, agora, por favor, pra terminar o vídeo, pra não ficar muito grande. Não, calma, mas deixa eu terminar. Ah, é? Então, o que é que aconteceu? O que é que eu identifiquei? Esse astrofita aqui de sete anos, as flores dele, o botão fecha, né? É, quando vai, o sol vai saindo, aí o botão vai fechando e ele abre no dia seguinte. São três dias seguidos. Que bonito, hein? De floração dele. Uhum. Mas esse daqui, não. Uhum. Esse aqui, tinham três botões. Dois abriram e abortaram. Isso. Não, não abriram as flores. Uhum. Porém, esse último aqui abriu. Mas já fechou, né? Mas já fechou, só abriu ontem. Certo? E aí, ele já fechou. Tá, agora mostra pra mim o nosso reprodutorzinho. Isso aqui. Aí, ó, vou mostrar um. Que pesa... Ó, pessoal, isso aqui, vou brincar com vocês, é uma parideira. Aí. Aí, já nasceu mais dois, né, amor? Tá cheio. Tem vídeo passado desse aqui, ó. Olha como tava. Aí, você pode rodar, né? E olha aqui, ó. Meio maltratadozinho, por quê? Porque várias vezes ele tombou. Se isso aqui fosse ouro, nós tivéssemos ricos. Porque o bichinho pra dar. Esse é o grande reprodutor nosso. E olha aqui, ó. Nem sempre que vocês verem um buraquinho, aí quer dizer que... Que é ruim totalmente, né? Eu coloquei aquela cola, por isso que aqui tá branco, ó. E reaproveitei, né? Ó, vou mostrar o que já deu pra nós, aí, ó. Esse já deu aqui pra nós, ó. É filhote dele. É o filhote. Esses três aí são filhotes dele. Esse também eu adoro, esse aqui, ó. Cara, muito show, né? Pessoal, mais uma vez agradeço. É um vídeo bem rápido, tá? Cara, gostei da plantinha. Nossa, ficou massa, hein? E como o nosso vídeo é assim, muito doido mesmo, a lei mostra cacto de tudo quanto é de espécie, tudo junto. Aí, ó. Olha aí, a Lopopora. A Lopopora, mais uma vez. Jordaniana. Aham. A florzinha tá fechando, mas olha, desde que ela começou a dar flor, não para. Não para, né? Em momento algum. É um tipo de cacto que vale a pena vocês terem. Beleza então, pessoal. Esse aqui não é um cacto da Lopopora caro. Não é tão caro. Quer dizer, não é barato, mas não é tão caro. Em relação ao Williams. Também o crescimento é muito lento, mas quando começa a floração, ele não para mais, não. Beleza então, pessoal. Então, até o próximo vídeo com cactos todos eles em vaso e mostrando pra vocês, ok? Beijo, obrigado, fico com Deus. Tchau, tchau.